O povo aqui de Pernambuquinho, que o posto de saúde que aqui tem, todo equipado, terá médico pelo menos uma vez na semana. Sabemos as dificuldades aqui de Pernambuquinho, porque eu aqui tenho uma propriedade muito próxima de Pernambuquinho. Aqui faz vergonha nós trafegarmos aqui de Pernambuquinho a Sertânia. Parece até que não temos prefeito e nem temos governadores. Nós vamos avançar nessa questão. Nós vamos procurar corrigir essas falhas para que o povo de Pernambuquinho amenize o sofrimento que aqui existe. O prefeito do município, não sei o que vem fazer aqui esta semana, prometeu o que mais? Que ele passou mais de vinte anos e nada fez com Pernambuquinho. Nós vamos fazer muito mais em quatro anos do que ele fez em vinte anos. A política é feita de amigos, a política é feita de homens que vêm. E é isso, Luciano, que eu vou fazer no meu governo. Vai ser um governo capacitado com pessoas qualificadas, não vai ser com apadrinhamento, não vai ser com pessoas que não têm a condição de exercer a função de secretário nem de diretor. Não vou fazer isso porque o povo de Sertânia vai me eleger prefeito confiando nas nossas propostas, nas propostas da mudança, na proposta da seriedade, na proposta daquela pessoa que é funcionário da caixa por mais de trinta anos. Nunca roubei e nunca permiti que ninguém roubasse.